Olá pessoal, tudo bem? Sou o Falco do Liberatura, estou com o meu irmão Adagoberto. Estou fazendo coleta aqui no Brás aqui, retirando a mercadoria. Encontrei uma loja de lingerie atacadista, 100% atacada. Não é mesmo Adagoberto? É top demais. Então você que é lojista, você que é revendedor, você que é empreendedor, quer empreender, vem com o Liberatura. Estou cheio de cartão aqui. Só você ligar para mim no telefone 15 997 25 49 36 que nós vamos mostrar os melhores lugares para você de compra aqui no Brás. Então você é lojista que também quer que nós fazemos suas coletas, nós fazemos suas coletas e levamos tudo para você, a Itapetininga. E brevemente nós vamos estar entregando na sua porta, na sua loja, tá bom? Então vem com o Liberatura. Fala aí Adagoberto. Vem com o Liberatura. Eita glória!